Me dá a foto da Janaína e do Luciano, isso, a imagem dela e ela com a filha. E agora eu tenho a foto dele inclusive, a foto dela ainda com a filha, várias fotos, nós trouxemos esse caso aqui no nosso Cidade Alerta. O que aconteceu com ela, Pagliani? Ela foi morta por ele, por ele, o Luciano, que continua preso após ser apontado pela polícia como mandante pela morte da ex. O crime aconteceu em abril deste ano, na cidade de Franca. O jornalismo da Record TV teve acesso com exclusividade, presta atenção no que eu vou te falar, o jornalismo da Record TV teve acesso com exclusividade a um processo em que a Janaína denunciava o ex por agressões. Até então isso não tinha vindo à tona. As imagens de câmeras de segurança comprovam as ameaças e nós temos isso aqui. Eu vou trazer agora uma reportagem para a gente entender um pouco mais desse caso e entender que esse homem também já era violento e ameaçava essa mulher. Põe a reportagem no ar. A câmera dentro do apartamento de Janaína captou tudo. Luciano chega, começa uma discussão. Alterado, ele levanta a mão para ela e ainda pressiona a mulher contra a parede. Parece sufocá-la, apertando o pescoço. As imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record TV foram gravadas em um apartamento que fica nesse condomínio da região oeste de Franca, no residencial Amazonas, área nobre da cidade. A dona do imóvel era Janaína de Oliveira Carrijo, de 48 anos. Foi aqui que aconteceu a maioria das agressões. A funcionária pública instalou a câmera com medo do ex-companheiro, Luciano Bertelli de Figueiredo, de 42 anos, médico veterinário e fazendeiro. As imagens são de junho do ano passado. Quase seis meses depois, Janaína procurou uma delegacia e registrou o boletim de ocorrência contra Luciano, por ameaça, vias de fato e violência doméstica. Ela também entregou uma mídia na delegacia com várias gravações, vídeos que passaram por perícia e mostravam ameaças e as agressões. No laudo do IML, as falas dos dois foram transcritas e vamos ler agora na íntegra. Luciano diz, tá gravando? Tá gravando onde essa p***? A mulher responde, você tá doido? Tô doido pra te matar. Olha, não tem necessidade disso. Não tinha. Dez minutos eu acho que faço uma p***. Ainda bem que tá gravando. Não tem muita chance de fazer nada. Mas vai tá gravado. Em algum lugar, tá gravado. A mulher responde, que bobeira, Luciano. O fazendeiro rebate. Bobeira o quê? Janaína diz, quer ficar matando os outros? E ele responde, por que bobeira? Por que é, Luciano? Para, que coisa feia. Você quer tomar um calmante? O homem responde. O homem responde, não quero tomar nada. Para. Para de... Para de querer ficar fazendo gracinha e achar que você pode falar o que você quer pra mim toda hora. Em outros vídeos feitos após este, mostram um comportamento mais íntimo entre Janaína e Luciano. Em depoimento, ela disse que gravou os encontros para se proteger e mostrar para o ex que após ver as imagens, ficou um pouco mais calmo. Já a polícia, o fazendeiro falou que os atos violentos eram porque Janaína enviou os vídeos para a esposa dele. O caso foi investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Franca. O inquérito é encerrado e Luciano foi citado na justiça pelo crime de ameaça. O processo ainda não foi julgado. Janaína acabou assassinada antes, no dia 15 de abril, quando seguia para Franca na rodovia Engenheiro Ronan Rocha. Tiros foram disparados de um carro que passava ao lado. O veículo da funcionária pública caiu em um barranco e a filha dela, de 11 anos, que estava no banco do passageiro, pediu ajuda para quem passava na pista. Horas antes, as duas se encontraram com Luciano na cidade de Itirapuã. Foram em uma sorveteria, tudo também gravado por câmeras de segurança. Em 12 de julho, o fazendeiro foi preso, com a suspeita de ser o mandante da execução. Chegou na Delegacia de Investigações Gerais, mas não quis falar com a imprensa. Você quer dar uma palavrinha, falar por que você fez isso? Que participação que você teve? Luciano, qual é a sua participação no crime da Janaína? Em depoimento, negou tudo. Uma mulher que teria intermediado o crime também foi para trás das grades. Os dois continuam presos temporariamente na cadeia do Jardim Guanabara, em Franca. No dia da prisão, o delegado falou sobre a participação de Luciano no crime e das agressões à Janaína. Alguns fatos foram importantes para essa investigação, porque os familiares trouxeram informações para nós de que, na verdade, todas as vezes que havia a visita por parte dele, sempre foi aqui na cidade de Franca, no apartamento da Janaína. Excepcionalmente, esse dia, elas foram convidadas a ir até a cidade de Itirapuã, onde lá já estavam os autores do crime. No exato, nós temos imagens que mostram esses autores seguindo o carro, onde estava a Janaína, a filha e o investigado. E logo em seguida, que ele desce do carro e ela toma sentido da cidade de Franca, o carro vem em parelha e efetua os disparos. O relacionamento da Janaína com o ex e com a família do ex era bastante conturbado. Havia sérios problemas, eu mesmo cheguei a registrar, quando eu respondi por patrocínio paulista, um boletim de ocorrência em que ela noticiava ameaças sofridas por parte do ex e dos familiares dele, numa certa ocasião. Além de uma outra série de fatores que familiares da Janaína nos trouxeram, do relacionamento conturbado. E também houve aí alguns outros detalhes que, nesse momento, nós não podemos ainda divulgar. Pelo menos, outros três suspeitos continuam foragidos. Eles aparecem nessas imagens de câmeras de segurança, dentro de um carro prata com o capô preto. Eles abastecem o veículo em um posto de combustíveis. Segundo a polícia, o mesmo automóvel aparece em imagens de monitoramento da rodovia atrás do carro de Janaína. A filha dela também reconheceu o veículo como que parou ao lado delas e atirou várias vezes. Para esse promotor criminal, o registro de boletins de ocorrência de violência doméstica e também o pedido de medidas protetivas ajudam a reduzir os números do feminicídio. Nós temos um estudo do Ministério Público que aponta que, sem feminicídios, três mulheres apenas tinham medidas protetivas deferidas pela justiça. Sendo que, desses cem casos, só quatro casos ocorriam registros anteriores. Ou seja, a grande maioria das vezes, a mulher que é vítima do feminicídio, ela, mesmo sofrendo violência, ela não procurou a justiça, não procurou o apoio, que é o que deve ser feito exatamente. O fato é que a medida protetiva, como dizem, não é para ser guardada na bolsa, é para ser executada realmente. A medida protetiva, para que ela tenha efetividade, não basta, pura e simplesmente, nós imaginarmos que o autor da agressão não vai se aproximar, não vai entrar em contato. A vítima, quando tem uma medida protetiva deferida, ela tem também um papel muito importante. Sendo descumprido por parte do autor da agressão aquelas ordens do juiz, da juíza, da justiça, a vítima deve imediatamente chamar e acionar a polícia militar para que seja cumprida aquela ordem. Você sabe de uma coisa, pessoal? Quando aconteceu esse crime, imediatamente nós já tínhamos algumas ideias. Mas a polícia, quando perguntávamos, sempre dizia, olha, não podemos falar, não podemos falar. O fato é que a polícia já tinha essa informação que nós estamos divulgando agora. Só que aqui a gente consegue também, mesmo para poder entender qual é o caso e qual é o motivo que este homem fez tudo isso. Não se sabe ao certo. O fato é que ele realmente disse que ia matar. E aí ele cumpriu, ele cumpriu a promessa. Só que ela gravou, num espírito ali de ter alguma defesa. Só que, infelizmente, não serviu para absolutamente nada. Serviu agora para condená-lo, mas não serviu para poupar a vida dessa mulher. Que coisa mais absurda, né?